Bia, Bia, Brasil Bia, Bia, Brasil Bye, bye, Brasil, adeus Tanto faz se eu cantar em português ou inglês Pois sim, foi Deus, foi Deus Salve a maravilha eletrônica Que já resolveu a fome crônica Mares de antenas e TV pelo país Tornam nosso índio mais alegre, mas feliz E ninguém segura este milagre Até Frank Sinatra veio a festa Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Bia, Bia, Brasil Bye, bye, Brasil, adeus Tanto faz se eu cantar em português ou inglês Pois sim, foi Deus, foi Deus Bia, Bia, Brasil Bye, bye, Brasil, adeus Tanto faz se eu cantar em português ou inglês Pois sim, foi Deus, foi Deus Salve a maravilha eletrônica Que já resolveu a fome crônica Mares de antenas e TV pelo país Tornam nosso índio mais alegre, mas feliz E ninguém segura este milagre Até Frank Sinatra veio a festa Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem E se ele foi, foi Deus, foi Deus Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem Pois esse é um país que foi pra frente, meu bem